MÚSICA MÚSICA Te amo Brasil, salta! MÚSICA Amo você e gostoso! Brasil! MÚSICA MÚSICA Diamonds in the dust That is all we are Música Música As long as we're together, together, together As long as we're together, together, together Heads under the sun, wait for night to fall Some get what they want And some they lose it all There's a change in the wind that's blowing And we've still got blood in our hearts And though we might not know where we're going And promise we'll never be apart Oh, 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 no, oh, no SI, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada já estava chamando Muéstrame o caminho que eu vou Tu, tu eres o imã e eu sou o metal Me vou acercando e vou armando o plan Só com pensarlo se acelera o pulso Oh yeah Já, já me estás gustando mais do normal Todos meus sentidos vão pedindo mais Isso tem que tomá-lo sem nenhum apuro Despacito Quero respirar tu cuello despacito Deja que te diga coisas ao oído Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito Quero desnudarte a besos despacito Firmar as paredes de tu laberinto E fazer de tu corpo tudo um manuscrito Quero ver bailar tu pelo Quero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides, baby Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Mami emprueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo